Olá, salve, salve! Estação Cultura desta segunda-feira está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVA e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos falar sobre o Carnaval de Porto Alegre com Valdemar Moura Lima, o mestre Pernambuco. Também vamos conhecer o projeto Dramaturgia do Espaço Laboratório de Composição Cênica. E a música de hoje fica por conta da Thaís Prado, que faz show na quarta-feira na Presti Serri. Valdemar Moura Lima, o Pernambuco, conhece como ninguém o cenário carnavalesco de Porto Alegre. Além da passagem por escolas de samba, é um dos grandes incentivadores do Carnaval de Rua da capital gaúcha. Criou a banda de cá na década de 70, foi um dos fundadores do bloco Maria do Bairro e coordena a Rua do Perdão. E o mestre Pernambuco é um dos nossos convidados de hoje. Vários links, muitos assuntos para falar, né, Pernambuco? Pois olha, eu acho que antes de mais nada dizer, da felicidade de estar aqui, né? E falar de uma coisa que é raiz, que é a nossa cultura. Isso é muito bom. Nós brasileiros precisamos ter respeito com as nossas próprias raízes. E o carnaval, sem sombra de dúvida, representa, eu diria que é a representação máxima da cultura brasileira. É popular, né? Eu acho que é por aí. Falar de carnaval é muito legal. É, falar um pouco de identidade. De identidade, de raiz, de história. De esse povo daqui da cidade também, né? E de espaços, historicamente, geograficamente, negros também na cidade, né? Sim, sobretudo. Tem esse carnaval na cidade de Baixa, tem essa característica, de uma certa forma, também, né? Não tem dúvida, repara bem. O surgimento da Banda de Cá, que você falou, né? A Banda de Cá em 1970 e tal. Por que que ela surge? Ela surge que nós estávamos saindo de uma situação muito ruim, que era a ditadura, né? Era o início dessa distensão da ditadura e nós precisávamos de alguma coisa para tornar a cidade mais alegre. Porto Alegre andava muito triste, não só Porto Alegre, o Brasil, né? Porque tu sabes que esses regimes ditatoriais, eles tiram a liberdade do povo, tiram a sua alegria. Então, precisava disso. Eu tinha um bar na República, chamado Bar Encontro, e ali nós reuníamos o pessoal, os universitários e tal, e resolvemos, então, fazer a Banda de Cá. A Banda de Cá era exatamente uma banda completamente revolucionária para a época, né? Porque era uma banda que... É banda, você chega, sai, sem lenço, sem documento, sem muita ordem, mas tudo organizado, né? Não tinha ordem escrita, burocrática, mas organizada porque o povo é organizado. É importante que a gente entenda isso, né? O povo é organizado. Então, nós nos organizamos e saímos, né? Com o propósito, inclusive, de apontar a situação em que nós estávamos vivendo. Então, a Banda de Cá, ela sempre teve no seu espírito essa proposta de fazer crítica, né? Crítica ao sistema. Criaram, não é bem uma crítica, é criar algo que tente minimizar as dificuldades que a gente sofre durante todo o ano. Então, a Banda de Cá se propõe a isso e continua se propondo a isso. Quer dizer, eu acho que a ideia da Banda de Cá é essa. É criar o espaço para você ir, colocar o seu cartaz, dizer o que você pensa de A, de B, de C, de cantar com a gente algumas músicas e, basicamente, manter as raízes da nossa história. Então, rapidamente, isso é a Banda de Cá. Pois é, e fazendo uma outra relação com o carnaval que, a gente sabe como tu bem falaste, é organizado, mas ele tem essa ideia de quebrar com a ordem naquele momento dos desfiles. Mas a gente tem aí um outro carnaval organizado de outra forma diferente, que é o carnaval dos desfiles, né? A gente teve deslocado do centro, mas que é importante para a cidade, para a cultura da cidade também, né? São duas expressões culturais extremamente importantes. Uma, que nós chamamos dessa irreverência, né? Que é a Banda. A Banda não pode ter uma ordem, né? A Banda você entra, sai, brinca, quer dizer, fica ali, não tem... A não ser a sua liberdade pessoal, o seu jeito de brincar, o seu jeito de ser feliz. Isso é a síntese de qualquer Banda. Você vai para lá porque você quer ser feliz naquele momento. Você não tem um comprometimento de ter uma ordem e tal. Você vai lá, canta, ri, chora, se veste como quer e tal. Bem, isso é uma coisa. Esse não é o carnaval, por exemplo, da Avenida. O carnaval da Avenida já tem outra perspectiva, né? Já ali você tem o tema, ali você tem o enredo, ali você tem uma outra expressão, é a cultura popular fazendo críticas mais contundentes aos sistemas e muitas vezes contando história que a história do Brasil não conta. Entende? Então se usa o carnaval para colocar na Avenida algumas situações que são parte da nossa própria história e que não são colocadas e tal. Então é um outro propósito. E é importante a gente ressaltar a importância desses dois formatos, né? Tem dúvida. Principalmente quando a gente está falando da expressão e da identidade de uma cidade que tem uma formação negra bastante forte, como é Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul. Não tem dúvida. E com relação agora, repara-me, quando nós criamos a banda de cá e depois surgiu a Rua do Perdão, a Rua do Perdão já nasce com outro espírito, né? Qual é o espírito da Rua do Perdão? É trazer as crianças para fazer um carnaval de rua durante a tarde. É um baile infantil. Esse baile infantil vai mais ou menos das três até às seis, sete horas da noite e depois então vem o pessoal, os pais vão saindo, as crianças vão saindo e a gente fica brincando. Mas a essência da Rua do Perdão é exatamente criar para as crianças um espaço onde elas possam brincar, sentir a beleza do carnaval. O que é carnaval? Porque o carnaval, muitas vezes, embora ele seja muito usado para fins políticos, para venda de tudo quanto é coisa, se usa o carnaval como uma moeda vendável e tal e normalmente esquece esse aspecto que é tão importante que é o momento em que a gente faz a confraternização, é o momento em que você encontra o outro, em que você ri, em que você brinca, em que você cria uma relação de humanidade muito grande. Isso é próprio da nossa entnia. Nós somos muito abertos para essa relação humana. Bom, para os laços de comunidade também super fortalecidos nesse momento. E falando sobre dois momentos, você falou, você falou da banda de cá, a Rua do Perdão, e a gente tem mais um momento desse carnaval de bloco, do Carnaval de Rua. Essa semana a gente vai estar aqui conversando com alguns representantes de alguns blocos, que é essa retomada, essa retomada do espaço da Cidade Baixa como espaço de desfiles dos blocos. Isso. Você também participou dessa retomada aqui há uns 10 anos atrás? É, não, é mais ou menos isso, nós voltamos, né? Porque quem iniciou ali fomos nós. A banda de cá é a primeira banda que sai aqui em Porto Alegre. Não é a primeira banda. Exatamente por isso que ela é banda de cá, não é? Porque já existiam as bandas de lá. Bandas de outros lados. Então é a primeira banda, né? Nós temos aí, estamos completando agora 40 anos de banda de cá, né? Depois veio a Rua do Perdão. Por que que veio a Rua do Perdão? Com esse espírito de trazer as crianças para brincar e ao mesmo tempo ser um espaço onde as outras bandas também pudessem participar, entende? Porque logo que surgiu a banda de cá, logo em seguida veio a banda da Saldanha, a banda do Feijão, a banda do Bolinha. Aí surgiram várias bandas. Nós resolvemos, bom, então vamos abrir um espaço para que essas bandas defilem. Então tudo, tudo que está acontecendo hoje tem uma história, tem uma raiz, não é? As pessoas não sabem muito bem, mas isso não é de uma hora para outra. Sim, você tem uma construção. E no momento ali onde uma retomada começou a se encerrar com Maria do Bairro, voltasse a tua figura novamente a ser consultada e ajudar a agitar o pessoal ali, né? A Maria do Bairro é também um fenômeno novo no Carnaval, não é? Porque a Maria do Bairro é a grande responsável pela presença da classe média. Porque antes, tu sabes bem, o Carnaval era tipo Carnaval de rua, era tido como uma expressão só da comunidade negra. Nós, inclusive, quando criamos o espaço ali, principalmente a Rua do Perdão, era com esse espírito de trazer a nossa comunidade para participar de um espaço público que no centro da cidade, entende? Então, a princípio, 80, 90% de quem ia brincar na banda de cá, aliás, na Rua do Perdão, eram exatamente os nossos irmãos, a nossa negrada, nosso povo, nossa gente, entende? Aí depois, houve uma parada nossa, vem o meu encontro com o Zeca, da Maria do Bairro, voltamos a fazer Carnaval e o Zeca, que tem uma relação mais na classe média, classe média, classe média, né? Ele fez esse contato e, a partir dali, a classe média começa a participar do Carnaval. E aí, nós temos um Carnaval que a gente vai começar a falar mais, seguidamente, aqui no Estação Cultura, com blocos, inclusive, com o Bloco da Laje, que já fez o seu Carnaval mais, vai passar por aqui. Beleza, beleza. Também, para conversar um pouco sobre essas relações, mas a gente vai, ao longo da semana, falando, porque o assunto rende bastante. Queria agradecer a tua presença, Pernambuco. Valeu, cara. Só quero fazer o convite, dizer que banda de cá estará no dia 2, próximo sábado nós vamos estar levando, né? Criando essa relação de alegria para toda a sociedade. E no dia 5, que é a terça-feira de Carnaval, nós vamos estar convidando as crianças para fazer a nossa Rua do Perdão. Então, agradeço também esse espaço e vamos esperar que as coisas melhorem, né? Seguimos juntos, que é importante nesse momento. Obrigado. Bom, agora a gente ouve a Thaís Prado, acompanhada pelo João Pedro Sé, que se apresenta no Happy Hour da Prestiça e Ri nesta quarta-feira. Daqui a pouco a gente fala sobre esse show, fala mais sobre o repertório da Thaís, mas antes a gente escuta a música, por favor, com vocês dois. Vem, vamos poupar desse desgosto, vamos se ver em agosto e não só na primavera. Assim que você se sentir disposta, eu te faço todos os gostos durante a próxima era. Vem, 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 flor, e me diz a resposta. Foi tu mesmo quem me disse que o planeta já não dura muito mais que 30 anos, foi contigo que aprendi que não há tempo a perder. E foi tu mesmo quem me disse que o planeta já não dura muito mais que 30 anos, foi contigo que aprendi que não há tempo a perder. Benzinho, nos poupa desse desgosto, vamos se ver em agosto e não só na primavera. Assim que você se sentir disposta, eu te faço todos os gostos durante a próxima era. Vem derreter o gelo do passado, se precisar a gente quebra, a batida dá conta de nos aquecer. Vem derreter meu coração gelado, Se apertar, ele quebra. Na batida fazemos de conta que nos... E já vai ficar calor como tu gostas. E eu tenho um cobertor Pro caso do frio voltar. Já tá até calor como tu gostas. Venho eu e beijo flor e me diz a resposta. Foi tu mesmo quem me disse que o planeta já não dura muito mais que 30 anos, foi contigo que aprendi que não há tempo a perder. E foi tu mesmo quem me disse que o planeta já não dura muito mais que 30 anos, foi contigo que aprendi que não há tempo a perder. Obrigado, Thaís, João Pedro Cé. Daqui a pouco a gente tem mais música e a gente conversa ainda no segundo bloco. O projeto Dama Dramaturgia do Espaço Laboratório de Composição Cênica está com as inscrições abertas para o curso de Qualificação e Formação Profissional. Eu converso agora com Adriano Bacejo, coordenador geral desse projeto. Já começou essa notícia boa, né? Porque as inscrições abertas e gratuitas. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado. Então, esse é um curso que a gente estava comentando, que é um projeto do FAC. É um projeto importantíssimo, né? Que acontece já há algum tempo e é importantíssimo que se mantenha. É um fundo de apoio à cultura do governo do Estado do Rio Grande do Sul que possibilita que muitos projetos possam circular ou fomentar tantos projetos de música como de arte cênica, circo, enfim. Esse é um projeto de qualificação e formação profissional. Então, é um curso gratuito, no caso, é um curso bem intensivo, de 120 horas. São 40 encontros que vão acontecer aqui em Porto Alegre. Começa dia 19 de março e vai até dia 22 de maio. Então, o foco dele é um trabalho tanto para atores, pessoal das artes cênicas, atores, bailarinos, do circo, ou atores, profissionais e estudantes também. Mas não necessariamente só para o pessoal que já é profissional. Tem uma parte dessas vagas que são oferecidas, inclusive, para estudantes, para pessoas que não têm experiência na área. Mas é um curso de qualificação e formação, sim. Aí vem a questão da formação, né? Pegar alguns alunos que não são da área, já estão específicas, delimitado algum número de vagas para esses alunos, que podem vir de qualquer área interessados nas artes cênicas e o aproveitamento disso para outras funções das artes, podem se inscrever. E aí tem a qualificação para quem já é da área, é essa ideia. Exatamente. A ideia desse curso, então, o curso é um curso de composição de cena, né? Então, você vai pensar, quando você pensa no trabalho de composição de cena, você pensa, você pode ver a cena por diferentes pontos de vista. Você pode vê-la tanto pela parte do movimento, quanto você pode ver pela parte da música, pela parte da iluminação, pela parte, toda a parte estética, figurino, maquiagem, cenário, sonografia. Então, na verdade, a ideia é juntar esses diversos olhares para ver como é que uma cena se compõe. Então, claro que quem é da área já tem esse conhecimento. Agora, para aquelas pessoas que não têm experiência alguma, o interessante é ver, entender como que a gente chega com o resultado, que quando você vai no teatro, você vê aquele espetáculo, como é que se chega, qual é o processo que tem até chegar naquele lugar. E aí são muito bem-vindas pessoas que não têm experiência. Inclusive, é um curso que parte, são 30 vagas que a gente está falando, é um curso gratuito. Parte dessas vagas são oferecidas para alunos que não têm experiência, inclusive moradores de periferia. E tem um sistema de cotas também de 20% para autodeclarados pretos, pardos e indígenas também. Eu acho que é um espaço cada vez mais importante e que não deve jamais ser esquecido dentro desses projetos culturais. Sem contar que também, como é, pensando que teatro e as artes e cenas são todas trabalhadas em grupo, o grande número de pessoas para que esses resultados sejam alcançados, essas trocas e esses compartilhamentos de pessoas de áreas diferentes também são super importantes para a construção e um olhar mais amplo sobre essa cena. Sem dúvida. A ideia é justamente essa. Se a gente for pensar, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha bastante nesse curso, esse curso eu já dei em outros lugares, é a primeira vez que eu estou dando com esse grupo de convidados em Porto Alegre. Então, se a gente for pensar numa cena, a gente pode pensar tanto numa cena pelo ponto de vista da música, mesmo que a cena não tenha música alguma, como é que é o olhar de uma composição? Muitas vezes a cena não tem música, a cena é silenciosa justamente porque a música já está no som, já está na conversa, já está nesse espaço entre uma pergunta e a resposta de outra. A gente pode pensar isso a partir da, como eu falei antes, da iluminação, a partir da cenografia, da vestimenta, da indumentária. Então, a ideia é justamente agregar esses diferentes saberes, então, dentro desses 30 selecionados, então, uma das coisas que é muito importante falar é que, como é um curso intensivo e uma carga horária bem grande, eu acho que é importante que as pessoas olhem bem, vejam as datas, vejam realmente certinhas se vão ter condições de cumprir, para não pegar a vaga de outros interessados, então, isso é bem importante. Você tem uma responsabilidade com toda essa questão da coisa pública. Exatamente. Bom, as inscrições para o curso de qualificação e formação profissional do projeto Dramaturgia do Espaço, Laboratório de Composição Sênica, acontecem até o dia 12 de março. Elas podem ser feitas pelo e-mail dramaturgiadoespaço arroba gmail.com e também podem buscar maiores informações pelo web, né? Exatamente, pelo web. Você pode procurar no Facebook, botar Dramaturgia do Espaço, Laboratório de Composição e vai encontrar. Uma coisa só que eu acho importante falar é que esse curso não está sendo dado somente por mim. Mais de 50% do curso é o que eu vou oferecer porque é um trabalho, é um projeto que vem da minha escola também que se chama Barca, Escola Aberta de Teatro, mas que nesse projeto eu estou convidando outros profissionais de outras áreas. Então, tem da música, o Marcelo de Alacroa, do cinema, o Tocardo Gerbasi, das artes visuais, está o Elcio Rossini, da Iluminação, da Karina Sen, do Teatro, da Júlia Rodrigues, do Corpo, da Carlota Albuquerque. Então, é um grupo composto por diversos profissionais para justamente oferecer esses distintos olhares para o processo de criação cênica. E profissionais qualificados e super atuantes na cena gaúcha. Exatamente. Obrigado, Adriano, pela tua presença. Obrigadão. Boa sorte, parabéns pelo projeto mesmo. Obrigado. Bom, a cerimônia do Oscar entregue foi ontem, né? E quebrou os recordes, alguns dos recordes, algumas marcas importantes que é legal a gente ressaltar. Foram sete estatuetas para profissionais negros e quinze para mulheres. Green Book, o guia, foi escolhido o melhor filme e fala sobre a amizade que se constrói entre um negro músico e seu motorista racista. A Herschela Ali, que interpreta o concertista, levou o Oscar de melhor ator com a adjuvante. O filme também levou o prêmio de roteiro adaptado. Você tem um prêmio muito nároo de mim, Tony. Sim, certo? Eu estou bem. Bohemian Rhapsody, que conta a história de Freddie Mercury, recebeu quatro prêmios, incluindo a de melhor ator para Rami Malek. Coma deu a segunda estatueta de diretor para Afonso Cuarão e o primeiro Oscar de filme estrangeiro para o México. A atriz Olivia Coman levou o prêmio pelo filme A Favorita e Regina King de Se a Rua Bailey Falasse foi escolhida melhor atriz coadjuvante. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais música da Thais Prado. É rapidinho. Antes que tu me responda, eu já adivinhei nessa inventiva narrativa eu torço para ouvir que erremos como sempre intuitiva, tu só veio confirmar. Eu senti antes de saber que isso já era já aprendi desde pequena pensar antes de falar e que palavras com dúvidas ganham vida singular. Mas pra lidar com essa vida ainda diria muito mais do que eu falei. Tipo, eu sei que eu errei. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Na próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor. Antes que tu me responda, eu já adivinhei nessa inventiva narrativa, eu torço para ouvir que errei, mas como sempre intuitiva, tu só veio confirmar. Eu senti antes de saber que isso já era já aprendi desde pequena pensar antes de falar que palavras com dúvidas ganham vida singular. Mas pra lidar com essa vida ainda diria muito mais do que eu falei. Tipo, eu sei que eu errei. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Na próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Na próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor. Da próxima vez, eu vou falar é da abelhinha e da foa. Da senhora e do senhor, do doente e do doutor, do aluno e o professor, cidadão governador, da plateia e do cantor, violeiro e trovador, de Dalí e o salvador, não de dor. E além do Happy Hour de quarta-feira, na Prestícia e Ri, a Thaís Prado também tem a apresentação agendada no dia 10 de março no Teatro de Arena com o espetáculo As Tubas. Vamos por partes, tudo bem? Tudo bom? Vamos começar falando sobre o espetáculo da quarta-feira, que aí é um formato menor, mas intimista, mostrando composições tuas, nessa ideia mais violonivosa, guitarra e voz, essa ideia. Sim, e não só composições minhas, na Prestícia e Ri a gente apresenta o Cantautoras, que começou como Cantautoras latino-americanas, teve um braço Cantautoras brasileiras e agora virou Cantautoras, que é o meu projeto de pesquisa de autoria feminina. Então, todas as composições tocadas nesse Happy Hour são de autoria feminina. Uma ideia de buscar um pouco das compositoras que estão presentes inclusive a cidade também tem muitas compositoras e mostrar um pouco desse trabalho que está às vezes escondido um pouco nesse mar de masculinidade que temos dentro dessas áreas muitos homens ainda, é isso? Justamente, a ideia veio de uma oficina que eu fiz com a Alice Ruiz de Letra na Canção e uma coisa que ela mencionou na oficina que é justamente que a gente não tem essa cultura de que existem mulheres compositoras. A gente pensa composição, pensa Chico Buarque, pensa Djavan, pensa todo mundo, que não precisa deixar de pensar neles, claro, mas a gente tenta buscar uma Lacy Brandão, uma Dona Ivone Lara, Jovelina Perla Negra, Giovanna, Cláudia. Está faltando incluir uma Pamela Amaro no meu repertório, boa ideia. sugestão. Esse repertório mescla o quê? Esse universo das cantadoras, ele é bem amplo, né? E como tu acaba trazendo para o teu estilo e para a tua musicalidade, que acaba sendo nesse sentido? Um pouco da brincadeira tem a ver com isso também, né? Porque a gente tem, teve uma manchete de, que eu lia esses tempos sobre categorias de música e aí tinha hip hop e mulheres. E aí eu penso, mulheres? Mulheres não é uma categoria, é muito amplo, sabe? Então o show brinca um pouco com isso, assim, porque tem vários climas, tanto quanto várias compositoras, então a gente faz esse jogo e arranjando tudo para guitarra e voz, essa guitarra mais limpinha, assim, quase um violão. E, enfim, a gente chega a fazer letrux, é uma misturava mesmo, assim, muito divertido. Trazendo para esse universo aí da guitarra e voz, uma coisa semiacústica, qualquer possibilidade sonora. E depois tem aí outra questão sonora e outra pesquisa também, que é as tubas, que aí tem um outro formato, outra apresentação. Como é que vai funcionar? Então, as tubas, no dia 10 de março, na Arena, na semana de homenagem à luta das mulheres, é um grupo que iniciou no último 8 de março, a gente está fechando um ano agora, e a nossa primeira apresentação foi um sarau, que misturou música, poesia e dança, e a nossa ideia é justamente bater o pé nessas questões que a gente tende a falar só no 8 de março, mas que se estendem o ano todo. Então, a nossa agenda de shows no ano passado e esse ano se estende ao longo do ano também, não é só 8 de março, porque justamente os temas que a gente aborda acontecem o ano todo, enfim, discriminação no ambiente de trabalho, assédio, violências de todo tipo, cerceamento dos corpos. E quem está comigo nas tubas é a Clarissa Ferreira, que lançou um single ano passado também, a Emily Borghetti, a Giovanna Mottini e a Morena Bowler. Então, estão aí essas duas datas, então, relembrando, está aí Esprado, dia 27, na quarta-feira, a partir das 18h30, na Prestície Ri, que fica ali na Lucas de Oliveira, 1190, e depois, no dia 10 de março, na semana ali, de luta da mulher, a partir que tem o dia culminando ali no dia 8 de março, mas muita coisa acontece antes, durante e depois, e se estende durante o ano todo, com As Tubas. Queria agradecer a presença de vocês, As Tubas, aí no Teatro de Arena, mas também procurem a Thaís pelas redes sociais, aí também mais informações. Thaís, Pedro, João Pedro, obrigado pela presença aí, a gente volta com Estação Cultura, amanhã, a partir das 2 horas da tarde, mas a gente ouve mais uma música agora, com vocês, por favor. Pelos pelos, pelos cabelos negros como a noite, a brotar pelos poros, Imploro, deixa de espontar pelos 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 poros, o simplório está sem se cortar, sem se cortar, sem se raspar, sem se rasgar, sem se arrancar pelos 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 pelos, sem se rasgar, sem se arrancar pelos pelos pelos, sem se rasgar, sem se rasgar, sem se arrancar pelos pelos pelos, negros como a noite.